No 10 Games de volta Então gurizada pediram pra mim continuar o modo lendário no FIFA O modo carreira no FIFA, o modo lendário Então eu vou continuar aí, mas com uma condição aí gurizada Eu vou fazer esse vídeo, mas como eu não sou muito fã de FIFA Não curto muito jogar FIFA, por isso mesmo eu demorei pra gravar FIFA Porque até eu não tenho muito feedback aqui no canal Se você deixar aí 200 likes, quando passar de 200 likes nesse vídeo 200 gostei, eu continuo a série aí no modo carreira Beleza gurizada? Eu quero ver se o pessoal realmente gosta do modo carreira aqui no canal E no FIFA, claro Então eu vou jogar o modo carreira aqui Porque o pessoal pediu muito E é no FIFA, eu não jogo muito bem FIFA Mas eu vou jogar no modo lendário O pessoal pediu, o pessoal me desafiou Então vou jogar o modo lendário no FIFA Aí gurizada, até que enfim, terminou de carregar aqui Vamos lá pro joguinho então, é contra o Wolfsburg Então começamos com o joguinho de simular partida Não, eu quero jogar, eu não vou jogar Eu não vou jogar, é isso Certamente que sim Tá, eu não jogo isso aqui, é isso Eu acho que eu não vou jogar porque Porque eu tô no... tá, pula ela, eu não quero saber A gente tomou 3 na cola, beleza Eu recebi a proposta de empréstimo Mas né, cara, eu nem joguei nenhuma partida ainda por esse clube Então vamos antes Jogar uma partida pelo menos, né Jogar partida, meu Deus Eu fui escalado Eu fui escalado, glória a Deus Vamos lá, gurizada Beleza Marlão vai atrair campo Olha aí que delícia Olha ali, cara Eu tô no modo lendário, 4 minutos Vamos ver no que vai dar isso aqui Jogar como no tag de eu controlar o time Cara, eu posso controlar o time todo, velho Ao invés de controlar só o meu jogador O que vocês preferem, gurizada? O que vocês preferem? Que eu controle todo o time Ou que eu controle só o meu jogador? Eu acho que é interessante controlar só o meu jogador, né Como é no PES No Rumo ao Estrelato Vou jogar como se eu fosse um jogador Ali, ó O meu time me ajudando E eu só ali, ó Controlando o jogo E fazendo a minha parte O time que faça o deles Carabele, eu sou bolo 5, então Não fiquem preocupados, gurizada Vamos lá, começa o jogo Ó o Marlão aí, uma estrela Que beleza Toca aí, gurizada Eu nem sei minha posição, tá ligado? Olha aí, Marlão Marlão com a bola Olha, vai pro lado, vai pro outro Toca a bola, Marlão Ô, Marlão Que bolão, Marlão Toca lá Toca pro Marlão Toca lá, Marlão Ah, vai Vou correr sim Vou correr Tá bom Toca pro Marlão Marlão é gol Marlão é gol, velho Eita Aqui, ó Que velho Ô, fome, desgraçada Parar de correr aqui Eu não me adapto muito bem com isso, cara Tem que controlar ali a estamina, né, velho Vamos, meu amigo Eu não encosto na bola, velho Aí, pra eu Pra eu jogar Pra eu chutar Olha, Marlão Marlão, a ousadia Marlão Toca de volta, meu amigo Toca de volta Aqui Não Uh Saiu pela linha de fundo E é esse canteio Vamos pra área, cara Pra área Toca pra mim Toca pra mim Que é gol Toca pra mim Que é gol Meu Deus Ai, ai, ai Os caras pedem pra eu jogar no lendário Dá nisso, né, velho Nem encosto na bola Ai Ai, ai, ai Nossa, velho Ah, não, velho Que golzinho foi esse Toca aí Toca aí Toca aí, caramba Toca aí, caramba Jogo com vocês, pô Aê, eu Porra, eu sou fantasma Eu tava ali, velho Lança então, velho Pra área, meu amigo Pra área Pra área Uh Quase vocês fazem conta Ô, amigo Aqui, meu amigo Aí, aí, aí Nossa Uh Vamos Vamos com a nossa Vamos Quase 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 Olha ali Nossa Velho Bom, pra mim, cara Pra mim que é gol Pra mim que é gol, velho Pra mim que é gol Primeiro pau É lá Ah Como assim Eu não pulei, velho Não, velho Não Tira a bola daí Eles já vencem por um gol de diferença E vem agora um escanteio perigoso Vamos lá, cara Modo carreira É difícil, velho É difícil esse modo Defende, goleiro Tira, goleiro Subiu de cabeça E é gol Ah, não, velho Ah, não, 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 não Aí não dá pra querer Ai, ai, ai Vai errar esse espaço, velho Cara, eu acho que o modo O rumo ao estrelato vai dar mais certo Cara Vamos ver, cara Vamos ver Vamos segurizar Vai se pilar De dar like aí Se der like aí Vai bombar, cara Daí sim Boa, garoto Boa Toca, cara Eu existo Eu existo na vida de vocês Olha aí, Marlão Marlão com a bola Marlão com a bola Invadiu a grande área Mentira, não invadi, não Uou, pulou de um Fugiu, Marlão Olha ali isso, cara Meu Deus do céu Ah, fominha, velho Que fominha Cara, essa câmera é muito estranha, velho Nem sempre que eu que jogaram essa câmera Esse que eu tenho Eu fui substituído Que beleza Simularam o resto, não Jogaram Simularam o resto Já era Já era Acabou essa partida Beleza, gurizada Quanto é que acabou aquela partida Nem sei Mas é isso aí, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Lembrando 200 likes Pra eu continuar essa série Lembrando que eu vou fazer uma série aí De Champions League No PES 2016 Uma série de Rumo ao Estrelato O que tiver mais like É o que eu vou continuar Beleza, gurizada Se todos tiver mais de 200 likes E a gurizada Gostar, visualizar, comentar bastante Eu continuo com todas Então, vamos lá, gurizada Espero aí que vocês Curtam, comentem, compartilhem Divulguem E deixem aí o seu like Espero vocês no próximo vídeo Obrigado e falou Boa 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 Boa